Conclusão, uma sociedade que só introjeta pecado vai produzir só tarados. É simples como qualquer análise psicológica te diria. Não tem jeito dos evangélicos melhorarem enquanto eles piorarem o mundo para todos. Não tem jeito. Eles vão ser sempre os piores do mundo que eles pioram para os outros. Eu quero aproveitar agora as meninas que saíram.